Olá pessoal, eu sou a Gil Lavorato, chegamos na parte 3 da nossa aula. Nessa parte eu sempre passo uma música nova, mas antes de eu passar a música, eu vou fazer um pedido para vocês, que a nossa pesquisa de satisfação ainda está rolando, então quem ainda não respondeu, clica aqui no link que está na descrição do vídeo e responde para a gente o que vocês estão achando das aulas, a gente quer também saber um pouco mais sobre vocês, para a gente entender o perfil do nosso público e o que vocês estão gostando ou não, para a gente melhorar nosso conteúdo, tá bom? Bom, a música que eu vou ensinar hoje se chama Urubu Malandro e é do Lorival Carvalho e João de Barro, certo? É um choro, mas é um choro bem tranquilo, então eu achei legal de pegar ele aqui no pif, tá? A única encrenquinha que vai ter, vai ter o ré, o meio dedo aqui no ré sustenido e no fá sustenido, tá bom? Mas, vamos lá, como sempre, vou tocar uma vez um pouco mais rápido, depois eu toco mais lento com a legendinha para ajudar você. A música que vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. A música que vai ter, vai ter, vai ter. Ah, bom, gente, é isso, só o finalzinho deve ter uma emroscada, vou passar ele aqui de novo só para vocês ouvirem ele melhor. Tá? É que rola uns meios dedos, quando eu tocar mais lento, vocês pegam ele certinho, tá bom? Bom, agora eu vou fazer um pouco mais lento, com a legendinha. Acho que a grande encrenca dessa música é uma parte que vai ter esse ré, o meio dedo, e o fá sustenido também, o meio dedo. E, enfim, logo em seguida tem uma frase que é meio encrenquinha. Então, por isso, acho que eu considero ela um nível intermediário pra avançar, e também pra tocar ela rápido, né? Mas vamos começar bem lento, e aqui com a legendinha pra vocês acompanharem. E aqui com a legendinha. E aqui com a legendinha. Bom, e aí ela se repete, e aí ela vai ter um finalzinho. Eu vou passar só o finalzinho agora. Eu vou só repetir essa última frase pra emendar com o final. Então, aí essa hora vai ter vários meios dedos que vai ser meio cromático, né? É isso, tá bom? É, espero que vocês tenham gostado, e vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí